O que é o que é? Frutas com a letra M Melão Melancia Maracujá Morango Eu não sei Acabou seu tempo O Raul perguntou Você não acertou Pegue seu barquinho E saia de vazio O Raul perguntou Você não acertou Pegue seu barquinho E saia de vazio Vamos brincar O jogo do banquinho O vovô vai perguntar E você tem que saber A resposta da pergunta Que ele vai te fazer O que é o que é? Animais com a letra C Cachorro Cavalo Coelho Ai, ai, esqueci Acabou seu tempo O Raul perguntou Você não acertou Pegue seu barquinho E saia de vazio O Raul perguntou Vamos aplaudir Parabéns Olha aí Você venceu Você venceu